Não tenham medo de deixar tudo para Jesus, por Jesus. Porque quem ganha Jesus, quem tem Jesus, tem tudo. Sim, irmã, agora nós gostaríamos que a senhora comentasse um pouco, explicasse sobre a espiritualidade redentorista e sobre a fundadora, a Madre Maria Celeste. Sim, a Madre Maria Celeste nasceu no mesmo ano que Santo Afonso, né? Morreu antes, Santo Afonso viveu bem mais, mas também era uma napolitana. E ela, a gente tem, não pode falar muito detalhadamente, vou tentar ser o mais breve possível para contar só a essencial, né? Claro, faz o essencial e a gente convida a senhora para um capítulo, um episódio só sobre ela. Ótimo, então realmente vai ser só a essencial mesmo. Madre Celeste, ela, primeiramente, ela foi carmelita, né? Ela foi levar uma irmã no Carmelo e a Madre perguntou se ela queria ficar, ela ficou, né? Era bem diferente da nossa geração, né? Imagina, leva a irmã no Carmelo, a Madre pergunta se ela fica. E depois de alguns acontecimentos lá relacionados à senhora feudal, que era dona do mosteiro, que sustentava o mosteiro, aquele Carmelo teve que ser desfeito. Foi então que ela foi para a escola num conservatório de visitandinas, né? Que estava também surgindo naquele momento. E lá, claro, eu dei essa pequeniníssima informação histórica, mas nesse ínterim, a vida espiritual dela já estava muito intensa. Porque os pais dela eram muito piedosos e a ensinaram a rezar. Ela teve uma pequena conversão com nove anos, agora eu não tenho certeza de ser com nove, né? Onde ela quase que ela se desviou por influência das empregadas da casa, né? Mas ela teve essa graça da conversão dela. E foi muito interessante que quando ela se converteu, né? Quando ela decidiu se afastar dessas empregadas, ela foi buscar um diretor espiritual. E esse diretor queria aprender oração mental. É assim que ela descreve no seu livro, na autobiografia. E ela pede ao diretor que ia ensinar essa oração mental, porque ela, como ela mesma disse, entendia que a oração mental era o máximo, né? Era aquilo que os santos faziam, oração mental. Então, o diretor deu dois livros para ela e disse para ela ler o ponto da meditação. Só que antes, e que ela fizesse um ato de fé na presença de Deus. Tá bom, ela adquiriu os dois livros, né? Foi para casa e foi fazer a sua oração mental, como o padre havia ensinado. Quando ela fez o ato de fé na presença de Deus, e eu vou até aqui pegar o trecho que eu tenho em mãos, só a parte que ela descreve o que aconteceu quando ela fez o ato de fé. Quando ela fez o ato de fé na presença de Deus, agora são palavras da amada Celeste. Logo lhe vem um extraordinário recolhimento, arrebatada interiormente por um grande amor. Não pôde prestar atenção à meditação que havia lido no livro, e passada meia hora, dela não se lembrava nada. Depois, acreditando não ter feito nada, nada de bom, tornava a ler a meditação. E também assim lhe sucedia. Então ela se recordou o que o padre lhe havia dito, que se ela não se desse bem com uma meditação, lesse uma outra. E assim andava lendo, hora uma, hora outra. Mas sempre assim lhe acontecia. Consumia duas ou três horas neste exercício. Nem ela entendia a causa desta coisa. É verdade que durante o dia se encontrava sempre recolhida. Ia para um quarto solitário que estava num terraço da casa, porque lhe incomodava o falar e a convivência com as criaturas. Mas ela não entendia o que fosse isso. Isso é muito impressionante. Porque, como eu havia dito, ela já tinha uma vida muito pura quando criança. Ela apenas teve uma tentação, por influência das empregadas, a ter uma vida relaxada. Mas nem se compara ao relaxado da nossa época. E quando ela faz o ato de fé na presença de Deus, ela diz que vem um extraordinário recolhimento arrebatado por um grande amor. Madre Celeste, nesse momento, ela encontrou a pérola escondida, o tesouro. O tesouro escondido e a pérola de grande valor, que fala o evangelho, ela entendeu mais claramente que Deus, o verbo encarnado e toda a santíssima trindade, habita em nós. É por isso que eu falei da fé. É preciso, se a gente quer buscar a Deus, começar pela fé. E, como disse São Pedro, que a vida do cristão, é como a luz da aurora, que vai se iluminando. Ela vai de fé em fé, até que brilhe o sol do meio-dia, quando a gente realmente contemple a fato do Senhor. Ou, em outras palavras, até que a gente chegue à contemplação infusa. Enfim. Então, a Madre Celeste, ela fundamentou a sua doutrina espiritual e, consequentemente, a espiritualidade redentorista sobre essa rocha firme que é a fé em Cristo. É o que aconteceu com São Pedro. Aquela passagem onde o Nosso Senhor pergunta aos apóstolos, né? Que uns diziam que ele era profeta, São João Batista, Elias. E perguntou a Pedro, e você, Pedro? Para você, quem sou eu? E São Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, com artigo definido. Os apóstolos, se a gente ler com atenção o Evangelho, tinham dificuldade de entender que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eles achavam que Jesus era um profeta que iria restaurar o reino de Israel. Só que Pedro enxergou que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E na nossa vida espiritual precisa cair essa ficha. E foi o que aconteceu com a Madre Celeste. Embora, me parece que, nesse caso, já estava um pouquinho mais avançado, talvez, no início do recolhimento em cujo, oração de recolhimento em cujo. Mas precisa cair a ficha de que o verbo encarnado habita em nós. Aliás, quando a gente reza no rito espidentinho, o último Evangelho, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A tradução, ela está correta, mas também pode ser no grego, que eu não tenho os termos aqui para falar. mas o verbo divino, o verbo de Deus que fez carne e fez em nós o seu tabernáculo. Quer dizer, nós somos o templo do Deus vivo. Então, é por isso que os religiosos, desde o início, ensinaram aquela oração constante, é o laus perene, é não sair da presença de Deus, é fazer do nosso coração um altar onde a gente possa oferecer sacrifícios espirituais contínuos a Deus. É entender que Ele habita em nós e como é que a gente entra em contato com Ele? Pela fé. Porque Jesus, ao morrer na cruz, não só conseguiu o perdão dos nossos pecados, mas se tornou causa eficiente da graça. É pela humanidade de Cristo que a graça chega a nós. E como é que a gente vai receber essa graça? Contatando com Ele, como é que a gente toca o Cristo pela fé. Então, a Mada Celeste, ela, como eu dizia, fundamentou toda a vida espiritual dela e da espiritualidade redentorista sobre essa rocha firme que é Cristo. Porque, a partir daí, vai acontecer aquilo que eu falei anteriormente, virar o Espírito Santo. Porque Nosso Senhor disse que se a gente permanecesse com Ele, se a gente permanecesse em oração no cenáculo com Nossa Senhora, Ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o santificador. O Espírito Santo é o nosso diretor espiritual. Os outros nos ajudam, os daqui da Terra, nos ajudam a identificar essa ação do Espírito Santo. Mas é Ele que nos geria, é Ele que nos transforma. É Ele, o Divino Artista, que vai pintando a imagem do Cristo na nossa alma. Nós devemos ser memórias vivas de Cristo. é isso que diz o prólogo da nossa regra primitiva. E para encerrar esse ponto sobre a espiritualidade redentorista, eu vou retornar com o prólogo da nossa regra. Porque começa, Amado Celeste, começa falando justamente, aliás, o Eterno Pai fala, Amado Celeste, porque a regra foi revelada. Mas, numa outra oportunidade, a gente conta com mais detalhes. O Eterno Pai diz assim, Com desejo ardente, desejei dar ao mundo o meu Espírito e comunicá-lo às minhas criaturas racionais, para viver com elas e nelas até o fim do mundo. Dei-lhes o meu unigênito Filho com infinito amor e por essa razão lhes comuniquei o meu Divino Espírito Consolvador para deificá-los na vida, justiça e verdade e para estreitá-las todas na minha direção neste verbo Filho de amor. E por isso toda a difusão de minha graça, justiça e verdade e por ele a vida eterna. Portanto, para que minhas criaturas se recordem de minha eterna caridade, aprove-me escolher este instituto para que seja uma viva memória para todos os homens do mundo de tudo quanto se aprove o meu Filho Unigênito realizar por sua salvação pelo espaço de 33 anos em que ele habitou no mundo como homem de azul. Quer dizer, o Eterno Pai diz com desejo ardente desejei dar ao mundo o meu Espírito. O que é a caridade? Deus nos amou primeiro. É preciso entender isso porque senão a gente não vai amar a Deus como Ele deseja. É nisso que consiste a caridade. Deus nos amou primeiro. se a gente não deixa Deus nos amar o que vai acontecer? A gente vai pegar as nossas orações as nossas penitências o nosso cerco vai chegar para Deus olha Deus fiz tudo isso agora me ama. Não. Deus não quer isso. Deus não precisa disso. Deus quer nos amar com amor dEle com desejo ardente desejei dar o meu Espírito e Ele deu o Seu Filho para a gente para mostrar o caminho de volta porque o que foi o pecado original? A gente foi expulso do paraíso e o que é a vida da graça? É retornar ao paraíso. Como que é o caminho? Eu sou o caminho de Jesus. É Jesus que nos levará de volta ao paraíso. A sétima moral. Amada Celeste ela entendeu muito bem isso só que a providência deixou que ela ficasse praticamente 300 anos escondida e acreditem se quiser mas esse prólogo que eu acabei de ler que não está completo ainda tem mais uma parte ele praticamente foi desconhecido pelas próprias redentoristas durante quase 300 anos. Um padre redentorista depois da segunda guerra mundial foi ao mosteiro de escala onde ela recebeu as regras para saber mais sobre a Amada Celeste porque ele teve acesso aos escritos delas inclusive estava datinografado ele ficou impressionado foi lá então me falem mais sobre a Amada Celeste e aquelas monges disseram quem é a Amada Celeste? Acreditem se quiser. Então para finalizar a espiritualidade redentorista não é porque eu sou redentorista que eu estou falando isso ela é tão sublime quanto do Carmelo quanto de São Bento enfim nosso Senhor disse o Eterno Pai disse aqui portanto para que minhas criaturas se recordem de minha eterna caridade o que era amar o próximo é desejar Deus para o próximo aqui o Eterno Pai está falando para que minhas criaturas se recordem de minha eterna caridade aprove-me escolher esse instituto para que seja uma viva memória quer dizer nós só vamos recordar ao mundo nossos redentoristas a eterna caridade com a qual Deus nos amou amou a humanidade toda nós nos transformarmos em uma memória viva e a memória viva só acontece se a gente permanece unido com Cristo porque Ele nos mandará o Espírito Santo e como é que a gente vive unido com Cristo pelas virtudes teologais então é isso é isso que Santa Terezinha entendeu depois da graça do Natal ela viu aquela estampa de Jesus crucificado e via o sangue caindo das suas mãos e diz no seu manuscrito que eram abundantes só que quem vê a imagem original aquele santinho vê que tem uns pinguinhos só né mas ela teve uma intuição espiritual esse sangue precioso que é derramado e que ninguém recolhe para oferecer pelos pecadores então a Redentorista é convidada a fazer isso se transformando em uma viva memória do Cristo irmã a senhora poderia comentar porque o hábito chama bastante atenção a senhora poderia comentar um pouco sobre as cores e se o corpo da Madre Maria Celeste está incorrupto porque parece que nós averiguamos um pouco e pesquisando vimos que o corpo dela estava incorrupto sim como eu dizia a nossa regra toda ela foi revelada por Deus a Madre Celeste na ação de graças né depois da comunhão então toda regra é dita em primeira pessoa o eterno Pai falando ou ora o Cristo falando e quando chega na parte das vestimentas Jesus diz o significado de cada cor que justamente o que mais chama atenção é o próprio hábito mesmo a túnica que é toda vermelha para recordar justamente a caridade de Deus de Deus por nós essa eterna caridade que Deus tem pela por toda a humanidade né e o a princípio não tinha o escapulado vai ser tema de uma outra conversa mas o manto azul que nós usamos é justamente para lembrar as coisas celestes né as coisas do alto como diz São Paulo o véu branco né a pureza e o véu preto que usamos também por cima do branco é a mortificação a morte ao mundo e o nosso cinto com o rosário não poderia faltar ela né a Virgem Maria que aliás é preciso sempre ver esse detalhe né que no cenáculo nosso senhor disse né vão para subam para Jerusalém quer dizer subam ao espírito né a região da nossa alma onde a graça se comunica e permaneçam em oração só que quem estava lá Nossa Senhora se nós queremos entrar no reino dos céus né como designa a vida mística como a Sagrada Escritura é designa a vida mística nós precisamos passar por aquela que é a Iano Acelli a porta do céu é a Virgem Maria então é esse é o significado evidente né do cinto com o rosário grandão que só o redentorista tem desse tamanho e que enrosca nos bancos e e como é outra pergunta ah sim sobre o corpo incorrupto da Madre Celeste sim ela está em Fódia inclusive é uma cidade vizinha onde está o Padre Pio no norte da Itália e é muito curioso que teve me lembro aqui de duas cenas né dois acontecimentos sobre essa questão do corpo incorrupto da Madre Celeste só para para ter um conhecimento um foi que quando que todo ano as irmãs trocam o hábito dela para poder servir de relíquia né como Padre Pio mesmo e uma dessas vezes a irmã é saturou o braço né o ombro se não me engano da Madre Celeste e depois de 250 anos ainda corria sangue vivo né escorreu sangue e um outro acontecimento mais impressionante ainda e foi se eu não me engano em 1940 e alguma coisa na transladação do mosteiro antigo para o novo lá em Fódia estavam indo em procissão com a urna da Madre Celeste e o bispo que os acompanhava disse deu uma ordem mental né para a Madre Celeste uma ordem mental em nome da obediência que ela fizesse o sinal da cruz naquele momento que ele deu essa ordem mentalmente ela fez na frente de todo mundo foi de quase 300 anos o sinal da cruz isso são coisas que Nosso Senhor permite para a gente ver que a morte não tem poder sobre ele né e também de certa forma nos seus santos também né é impressionante irmã já vamos nos encaminhando para o final mas antes de encerrar nós gostaríamos de saber onde as senhoras estão agora e como as jovens que estão interessadas em conhecer mais sobre o processo vocacional para ser religiosa redentorista como elas podem fazer para entrar em contato com as senhoras ah sim então nós estamos aqui em Formosa estado de Goiás há pouco tempo né há 3 4 meses inclusive agora dia 26 teremos a Santa Missa Pontifical celebrada pelo Arcebispo Militar do Brasil Dom Fernando Guimarães que também é redentorista para realizar o fechamento da clausura né nós estamos ainda sem clausura nesta ocasião estamos acabando de organizar as forças e então estamos aqui em Goiás né sobre os cuidados do Dom Adair José Guimarães nosso bispo que hoje faz 61 anos que estava aqui agora há pouco e para as moças que desejam entrar em contato conosco até mesmo as outras pessoas que desejam perguntar mais sobre a análise celeste ou qualquer outra informação que for útil vocês podem acessar o nosso site né mosteirodasantafarse.com temos Instagram temos o e-mail mas lá no próprio site terá o número do telefone temos o e-mail com acesso tudo organizado e de forma que vocês podem entrar em contato da maneira que mais desejar muito bem irmã agradecemos imensamente a senhora pedimos orações e também nos unimos as orações das senhoras e desde já ficamos no aguardo do próximo episódio da entrevista com a senhora para falar sobre a Madre Maria Celeste mais a fundo estamos combinados então vamos rezar já colocar nessa intenção para que nosso senhor guie tudo cada palavra né porque a gente precisa fazer eco da única palavra que é o verbo de Deus porque se nós não formos esse eco da palavra de Deus não vai tocar não vai transformar não vai ensinar mas quando Deus fala as coisas ganham vida amém agradecemos a todos os nossos ouvintes e até a próxima entrevista até salve Maria e eu e e eu e eu e eu e